Oi gente, tudo bem meus amores? Estou de volta e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais uma resenha de um super lançamento de Naturale Brasil. Sim gente, a Naturale me convidou para apresentar para vocês a nova progressiva Naturale, a Naturale Pocket. O que? Naturale Pocket? Sim, a Naturale Pocket é essa que vem em sachê, ela vem em 80ml. Apesar de parecer que é pouco produto, não é gente, eu utilizei dois produtinhos desse aqui, foi suficiente para aplicar no meu cabelo. Eu apliquei desde a raiz até essa parte do cabelo, então foi bastante. Vocês sabem que eu tenho muito cabelo, eu usei dois hoje no meu cabelo e consegui alisar, mas eu recebi três da Naturale. Um eu vou sortear para vocês lá no Instagram, então me segue lá, arrobaandreamonteiro02. E eu também recebi o kit manutenção de progressiva da Naturale, esse daqui, que é aquele de uso diário que você usa todos os dias. É para todos os tipos de cabelo, então você pode usar e alisar. E gente, ele é muito incrível, nutre bastante, é aquela hidratação home care diariamente, ela tem extrato de calêndula, que diminui a irritação do couro cabeludo, deixa o cabelo super cheiroso e aquele brilho incrível e a maciez muito gostosa. E eu também recebi aí o kit aí, famosinho da internet, o kit de Naturale, esse aqui é o de 300ml, mas ele também está disponível em um kit de um litro e de 500ml. Onde comprar, gente? Na Naturale, claro, no site oficial da Naturale Brasil, eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês, tá bom? Vão lá, adquira, aproveite o lançamento, o lançamento a gente sabe que sempre vem com o precinho melhor, então vai lá, você que sempre quis testar a Naturale, aproveite o lançamento da Naturale Pot, tá? Então, vamos lá. Hoje, eu não utilizei essa aqui, mas lembrando que essa do potinho é igualzinha a do sachê, tá bom? Então, usei dois sachezinhos e vou falar para vocês como foi. Essa daqui, gente, é passo único, então você começa lavando o seu cabelo com o shampoo, é indicado o seu anti-resíduo. Se a Naturale já tem, adquiro da Naturale, que o resultado, claro, vai ser melhor. Então, lavei três vezes com esse aqui, que é o passo 1 da Naturale, você utiliza ele. Ele é um shampoo, gente, que não resseca, que deixa o cabelo super macio, ele tem essa cor aqui, ó, e ele limpa e condiciona ao mesmo tempo. Então, eu gostei bastante, por quê? Ele limpa, mas você consegue desembarassar sem quebrar o cabelo inteiro, tá? Então, esse aqui eu super indico para vocês. Lembrando que a progressiva da Naturale, tanto essa quanto a Pocket, que como já falei, são as mesmas, só muda a embalagem. São aí enriquecidas com a biotina, que fortalece o cabelo de dentro para fora, que cria uma camada protetora no fio, protegendo o cabelo dos danos futuros, então é bem incrível, tá? É uma progressiva que é zero formal, coach free, orgânica, compatível com todas as químicas, aquela progressiva que a gente sempre quis. Lembrando que ela é a primeira coach free do mercado, foi a primeira progressiva orgânica que saiu aí no mercado, e foi a que eu testei também, assim que saiu, e ficou super famosinha aí. Então, vamos lá, o passo a passo é bem fácil. Se você começa lavando com o shampoo, como eu já falei, eu lavei por três vezes, desembaracei, seca 100% e já vem fazendo a aplicação do passo dois. O passo dois foi a progressiva pocket. Eu utilizei essas duas, coloquei elas num potinho. Vale lembrar que ela tem aquela cor azulada, puxada pro rolo. Então, se o seu cabelo é preto, vai nutrir, proteger do desbotamento. Vocês sabem que o meu cabelo, ele é preto, mas tingido, né, gente? Então, ó, ele sim, inclusive as pontas estavam, em menos de um mês, elas estavam com uma descoloração, umas mechas californianas, então não. Vocês podem ver que ela não esbotou. Continua com o pretinho azulado de sempre, e sim, isso é um ponto super positivo que eu amo na Naturale. Ela alisa 100% o cabelo fino, cabelo grosso, cabelo afro, qualquer tipo de cabelo. E também com qualquer química que ele já tenha aí. Então, primeiro, quando você lavar três vezes com o shampoo, você vai secar 100% esse cabelo, vai vir aplicando o passo dois, que no caso foi a progressiva pop. Eu vim aplicando ela da raiz até aqui, ó, eu não cheguei nas pontas, da raiz até aqui. Mas, se for só um retoque de raiz, você aplica ela só na raiz. Então, apliquei em todo o cabelo e fiz o tempo de pausa. Amores, agora nós vamos pro passo a passo da aplicação da Progressiva Naturale. Eu já gravei lá pro Instagram, tá? Eu sempre posto lá resenhas de produtos que eu posto aqui, eu posto lá mais rapidinho, no estilo de yours. Então, lá eu já apliquei em toda essa parte aqui, ó, na metade do cabelo. Agora eu vou aplicar rapidão desse lado aqui. Eu mostrei pra vocês que eu coloquei o produto, os sachês, na vasilhinha eu coloquei dois sachês. A franja eu sempre deixo pra aplicar só no final. Só que, como o meu cabelo eu tô há muito tempo sem aplicar a progressiva no cabelo todo, eu só retoco a raiz pra manter a saúde dos fios. Então, ó, se você observar o cabelo, a partir daqui ele tá sem selamento, ó. Ele já tá quase voltando a ondular, tá vendo? Essa parte aqui não está lisa e selada como essa, tá vendo? Então, por isso eu tô aplicando até aqui e puxando um pouquinho até aqui, tá? Quando eu peiteio, eu trago até aqui assim. Nunca passo nas pontas. Eu tô usando uma escova raquete porque ela agride menos o cabelo, ela não quebra, tá? Mas em realizamentos, vocês já sabem que o ideal é utilizar um pente fino, né? Eu tô usando uma escova raquete, né? Agora você penteia e faz a aplicação no restante do cabelo. E aí eu fiz a pausa. A pausa dela, gente, é 30 minutinhos. É aquela pausa bem rápida que eu amo porque facilita a vida. É um produto que você usa rápido em casa, sozinha e consegue um resultado incrível. Depois da pausa, enxágua 100%. E aí você vem pra secagem. Você seca com o secador e finaliza com a chapinha. Bom, gente, eu já enxaguei o cabelo. E, ó, já tá 100% liso. Já tá a raiz, ó, chapadinha. Tá vendo? O cabelo tá chapadinho na raiz. Dá muito brilho. Se vocês conseguirem ver, ó. E ela dá um selamento muito bom na cutícula. Deixa o cabelo super brilhoso, ó. Desde a lavagem. Eu vou tá utilizando a escova secadora. Essa daqui da Mondial. Eu amo. Olha isso. Vou continuar secando, ó. Vocês veem que o frio, o ar frio, mesmo ele sendo frio, ele seca, ó. Demora um pouquinho mais, mas a franja já tá praticamente seca. Então, vou secar o cabelo. O próximo passo é vir pranchando. Aí eu venho já já pranchando com você. Você vai, seca esse cabelo. Se for um cabelo mais difícil de alisar, aquele cabelo mais grosso, ou mais crespo, ou mais afro, você vem fazendo uma escovinha bem feita nessa hora. Se for um cabelo que já é alisado como o meu, que você vai só retocar, você vem secando com escova alisadora. Vai ser mais do que suficiente pra secar esse cabelo e alinhar, tá? Aí depois disso, você vem utilizando a chapinha, tá, gente? Pra selar essa fibra, pra selar esse alisamento. Gente, eu acabei de finalizar esse lado, eu apliquei a chapinha lá no Instagram, pro videozinho que eu tô fazendo pra lá, ó. Então, esse lado já tá selado. Falta fazer só a franja, dá pra ver que ela sela bem o fio, deixa muito, extremamente brilhoso. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou selar o fio fazendo a aplicação da chapinha, tá? Lembrando que tem que ser uma chapinha profissional, a natural, e essa progressiva é a melhor. Então, você aplica e mexe as fininhas, ó, extremamente finas, 20 vezes. Mas essa quantidade de vezes, você não pode se apegar muito. Por quê? Porque cada cabelo é um cabelo. O meu tem que ser 20 vezes. E, gente, pra o profissional cabeleireiro, como eu sou, só de observar o cabelo em quantidades que você vai passando, você vai vendo quando a fibra derrete e já fica com esse brilho totalmente diferente, que nenhum tratamento dá só a progressiva, de selamento mesmo, então você já vê que o cabelo da outra estrutura fica mais macio, então aí ele já tá no ponto. Se o cabelo é fino ou loiro, eu indico vocês aplicarem aí 15 vezes, tá? Cada mecha. Bom, eu apliquei a chapinha como vocês viram, e agora eu já vou aqui vir com o resultado pra vocês verem. Dá pra perceber que esse cabelo tá super selado, super brilhoso. Gente, o selamento é da raiz às pontas, natural, não deixa a desejar em nada. É uma progressiva que com o passar dos anos só foi melhorando, então sim, o resultado é incrível. Muita maciez, muita sedosidade, brilho, mesmo que seja aquele cabelo que não tem muito brilho, gente, não tem como dar brilho com a progressiva dessa. Ela deixa a fibra simplesmente espelhada, e eu amo isso. Eu vou mostrar o resultado pra vocês atrás, mas dá pra ver que o cabelo tá um cabelo de salão, né, meu bem? Nem parece que eu retoquei em casa sozinha. Mas sim, retoquei sozinha utilizando produtos naturais, porque como vocês sabem, faz bem pro cabelo, faz bem pra vida, pros animais, pra tudo. E o brilho é surreal, né? Esse resultado aqui foi o dessa progressiva, e eu fiquei apaixonada. Então, esse kit é indicado pra você utilizar aí todos os dias que você for lavar o cabelo pós-progressiva. Então, eu indico você comprar dois sachezinhos de Naturale, porque mesmo que o seu cabelo seja comprido como o meu, vai dar pra você utilizar sem problema nenhum. E aí você compra o kit de manutenção pra lavar a cada dois dias e tratar esse cabelo aí, tá bom? Então, essa é a minha indicação. Então, essa é a minha indicação.